Os trabalhos com uma agulha 4.0, aqui é o fio náutico na cortelha, eu vou fazer um total de 30 correntinhas. Então, vamos lá, fazendo 30 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pessoal, aqui está minhas 30 correntinhas. Agora, pra subir o meu primeiro ponto alto, eu faço mais três correntinhas. Volto, uma, duas, três, na quarta correntinha eu faço um ponto alto. Na próxima, ponto alto. Na próxima, ponto alto. Na próxima, ponto alto. E assim, sucessivamente, vamos completar toda essa carreira aqui com pontos altos. Pessoal, olha, carreira concluída, ficando assim. Agora, eu subo as três correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto. E nós vamos fazer pontos altos agora, só que pegando o fiozinho aqui por trás, alcinha de trás do ponto alto da carreira anterior. Então, olha, pra dar um aspecto de alto relevo na nossa bolsa. Ponto alto por trás, na alcinha de trás. Tá laçada, ponto alto pela alcinha de trás. Assim, nós vamos fazer por toda essa carreira. Pegando, fazendo pontos altos, pegando a alcinha de trás. Vamos fazer até o final. Aí, a gente vira o trabalho, faz novamente o mesmo processo. Vira o trabalho, o mesmo processo. E assim, sucessivamente, nós vamos fazer um total de vinte e seis carreiras de pontos altos. Tá? Vinte e seis carreiras. Vou fazer a minha, eu já volto mostrando pra vocês como ficou. Pessoal, nós fizemos, então, por dez carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras. Agora, eu corto o meu fio e nós vamos fazer um outro processo aqui da lateral. Então, vamos lá. Pessoal, então, vamos lá pra nossa outra etapa aqui da lateral. Eu faço seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Volto na primeira, fecho com um ponto baixíssimo, subo três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E agora, eu coloco aqui dentro um total, contando com as três correntinhas, um total de quinze pontos altos. Então, vamos lá, fazendo quinze pontos altos. Pessoal, então, fiz aqui a minha primeira carreira, ficando assim, aí eu conto de baixo pra cima. Na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos colocar dois pontos altos em cada ponto alto da carreira anterior. Então, nós vamos dobrar o número de pontos altos. Aqui eu subi as três correntinhas. E eu vou dobrar o número de pontos altos, ficando com um total de trinta. Então, em cada buraquinho, eu coloco dois pontos altos, tá? Vamos lá, fazendo dois pontos altos em cada buraquinho. Pessoal, ficando assim, agora é só fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E cortar o fio. Desculpa a gente trazer mais pra cá, pra vocês verem melhor. Fechei com um ponto baixíssimo, corto. Agora, eu vou fazer uma, mais uma, igual a essa, porque são duas, uma pra cada lado. Vamos lá. Olha aqui, já fiz a outra, então, são duas, conforme eu falei pra vocês. Agora, nós vamos montar a bolsa. Pra adiantar um pouquinho, eu já, é, costurei uma roda aqui, que é a lateral da bolsa. Então, ficou assim, ó. Eu costurei pelo lado avesso, no ponto baixíssimo. Sim, gente, uma curiosidade, vocês devem estar pensando como que coube certinho a lateral da bolsa, na bolsa, quando eu virei aqui a bolsa, quando eu estou montando. Porque, na verdade, aqui tem 30 pontos altos, e aqui, nesta base, também tem 30 pontos altos. Então, vocês têm que fazer, se for fazendo um tamanho maior, tem que fazer a mesma quantidade de pontos altos, a mesma quantidade, a rodinha do lado, tá? Da bolsa. Então, vamos lá. É só costurar no ponto baixíssimo, não tem segredo, é bem facinho. Pessoal, olha, neste primeiro ponto aqui, coloquei minha agulha, e neste ponto aqui de trás, ó. Tá pelo avesso, porque quando a gente virar, pra ficar pelo direito. Então, aqui, ó, no de trás, tá? E aí, vou fazer meu ponto baixíssimo. Aqui, o posicionamento da câmera tá um pouquinho difícil, tá, gente? Mas vocês que vão fazer aí, vão conseguir, porque não precisa posicionar a câmera, pra mim é um pouquinho mais difícil. Então, eu pego um ponto daqui, da bolsa, e o ponto de trás, e ponto baixíssimo. Um ponto da bolsa, com ponto de trás, baixíssimo. Bem devagarzinho, tá, gente? Então, nós vamos rodear, costurar aqui toda, lá no ponto baixíssimo. Vamos, 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 vamos. Aí, ó, vai virar aqui, aí vai, 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 até lá, fechando no ponto baixíssimo. E eu vou fazer, quando chegar aqui, eu finalizo, mostrando pra vocês como eu finalizei. Porque fica difícil aqui de eu colocar bem na câmera, então, eu tenho que segurar, apoiar bem a bolsa, pra não ficar torta, tá, gente? Então, é isso, olha, como fica. Essa aqui eu já fui. E que trabalhar com fio náutico, é um fio que é um pouco mais duro. Não, a gente não tá acostumado, então, tem que fazer devagarzinho. Mas deu pra vocês entenderem, né? Aí, a gente vai fazer toda no ponto baixíssimo, até chegar lá. Vamos lá. Olha, fiz, agora eu corto aqui o meu fio e arremato. Ficaram, fiz todos os pontos, né, da bolsa e a rodinha aqui. Aí, eu arremato com ponto baixíssimo. Aqui tá pelo avesso, vamos desvirar a bolsa. Pelo direito. Depois a gente queima e arremata todos esses fios, que é nylon, né? Pra poder ficar bem direitinho. Aí, essa... Na hora que a gente fizer agora a outra parte, essa rodinha fica assim pra dentro. E ela vai ficar nesse formato bem bonitinho. Vamos lá, agora fazer outra parte. Nós vamos fazer a outra parte. Eu pego a minha bolsa, já virei pelo lado que eu vou utilizar ela. Eu vou fazer dois pontos baixos aqui. Então, Amarro meu fio, dou a laçadinha inicial. Aí, eu vou fazer dois pontos baixos. Que esse formato agora, de cima, ele vai dar aquele formato deixando mais fechadinha a boca da bolsa. Né? Aí, então, a gente tem que colocar aqui. A gente vai alternar colocando dois pontos baixos. Começando aqui nessa lateral. E um ponto baixo. Eu fiz os dois pontos baixos aqui. Aí, eu pulo para essa parte aqui já dos pontos altos. Eu pulo pra cá, pra trabalhar os pontos altos, com um ponto baixo. Aí, eu pulo para o próximo ponto alto, fazendo dois pontos baixos. Nós vamos alternar. Uma hora eu faço um ponto baixo, outra hora eu faço dois pontos baixos. Ó, eu pus dois. Agora, neste próximo ponto alto, eu coloco um. E assim, nós vamos rodear a bolsa todinha, fazendo desse jeito, tá, gente? Que é pra fechar aqui um pouco essa parte da bolsa aqui. E ela fica no formato bem bonitinho. Vamos lá. E, pessoal, estou finalizando a carreira. Então, eu fecho com ponto baixíssimo. Normalmente. Faço uma correntinha pra começar um ponto baixo. E agora, eu pego a trancinha pela parte de trás, que é pra ficar em alto relevo. E nós vamos fazer pontos baixos nessa carreira. É só seguir como nós fizemos na carreira anterior, ó. Pegando a trancinha por trás, pra ficar em alto relevo. Vamos trabalhar mais uma volta toda de ponto baixo. E mais uma carreira. E agora, nós vamos continuar fazendo um total de cinco carreiras. Aí, vamos lá, então? Fazendo as cinco carreiras de pontos baixos. Vamos lá. Olha só como ficou lindo esse acabamento aqui no ponto baixo. Olha como tá ficando maravilhosa a nossa bolsinha. Aqui, eu vou fazer cem correntinhas. Porque eu não gosto daquela alça muito comprida. Não precisa nem cortar o fio, tá, gente? Mas quem quiser mais, faz mais de cem. Eu vou fazer cem. Então, vamos fazendo aqui, ó. Cem correntinhas. Uma, duas. Olha, pessoal, como ficou linda a bolsinha. Já tá arrematado todos os fios. Aqui, se a gente quiser colocar um, aqueles botãozinhos de pressão, pode colocar. Pode colocar por dentro. E aperta e fecha. Olha que linda. Com a alcinha. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá joinha aqui no canal. Não se esquece de se inscrever quem não se inscreveu ainda, tá bom? Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.